Oi gente, a todos vocês que está chegando, sejam bem-vindos a esse vídeo, mais um vídeo para abertura de caixa do meu primeiro pedido do ciclo 5. Já queria falar para todos vocês que até que fim consegui finalizar a questão do meu espaço digital. Estava sentindo muita dificuldade, muita mesmo, já há um bocado de dias que a gente tenta, eu e meu esposo, colocar a minha foto e não tinha conseguido. Eu entrei em contato com os grupos de WhatsApp para ver como é que eu fazia, pedia uma foto de 1MB, meu esposo convertia, colocava, não entrava e não dava certo jeito nenhum. Eu não sei se vocês tiveram a mesma dificuldade que eu, se vocês tiveram coloca aí nos comentários que depois eu vou estar mostrando um vídeo para vocês como foi que eu consegui. Perguntei a minha CNO como é que eu colocava, ela disse que tinha uma telinha lá e botava foto, só isso, mais nada. Tentei, 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 até que fim hoje a gente conseguiu, entrei lá no... Ai, gente, agora esqueci o nome, perdão. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aí que depois eu falo para vocês, no meu painel. E consegui encaixar lá a foto e ajeitar todos os dados. Então, vocês já podem conferir, né, meu espaço digital, o mesmo nome, é de Jane Consultora. Tá com a minha fotinha lá já, já dá para vocês identificarem, né, na Paraíba, o CEP 58345000. Então, vocês podem procurar lá. E também, se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, convido todos vocês. Tá também aqui embaixo, o link tá aí embaixo do vídeo. Então, vocês conferem que vai estar todos os dados para vocês poderem ir lá e me acompanhar. Vou iniciar, né, com alguns produtos que eu pedi para pronta entrega. Iniciando pelos shampoos da linha Mamãe Bebê. Foram dois, os dois são pronta entrega. Também pedi um caixa de sabonete, Eva Doce, esse aqui é de cliente. O Deocorporal Criscadins, que estava com preço promocionado, os dois. O Deocorporal completo, junto com o refil da mesma fragrância. Pedi um essencial exclusivo e um tradicional para pronta entrega. Pedi só um de cada, porque eu fico sempre fazendo pedidos de acordo com o que os clientes vão pedindo ou de acordo com a necessidade daqui da loja. Então, eu pedi dois para pronta entrega. E eles estavam junto com essa sacola. A gente poderia adquirir ela de 5 por 2,50. Linda, maravilha. Amei essa sacola. Muito linda. Essas sacolas que vinha acompanhando. Acompanhando não, que a gente comprava. Do novo essencial. Novo essencial, entre aspas. Para vocês que não sabem, o essencial mudou a embalagem, mas a fragrância continua a mesma. Linda. Presente excepcional. Foram duas, porque foram dois. Certo? Outro convite que eu ganhei do Dia das Mães. Para o evento Mães. Inclusive, todas as consultoras que foram ao evento. Não sei se todas as regiões é da mesma forma. Acredito que sim. Vai ganhar essa linda bolsinha ao irem para o evento. O meu evento aqui vai ser dia 25 ainda desse mês, mês 3, aqui na minha cidade de Mari, Paraíba. Vieram três amostras do Natura Pant e cabelos cacheados. Uma máscara, um shampoo e um creme para pentear. Com certeza eu vou estar dando aos meus clientes, como sempre faço, para eles estarem fazendo a experimentação para comprar o produto. Três amostras do Essencial Exclusivo Masculino. Três amostras do Essencial Clássico Masculino. Um Ilia Clássico. Esse aqui também é pronto a entrega. Estava sem nenhum. Um refil do Cronos. Mais 60 à noite. Esse é de cliente. Um del corporal junto com o refil. Também estava com preço promocionado. Os dois. Certo? Esse aqui também é para a pronta entrega. E o Minha Natura, ciclo 7. Já tenho uma. Ganhei outra. Minha Natura junto com o Espaço Natura. Que veio fazendo capa. O Cerejia Avelã já na nova embalagem. E o hidratante já com a nova fórmula, né? Uma fórmula pré-biótica que se adapta à necessidade da pele da gente. Com o mesmo cheirinho gostoso que você cliente já conhece, né? Nós consultores que vendemos a linha todo dia. Eu creio que é a linha mais vendida. Pelo menos aqui. Eu... É a linha que eu mais vendo. Até porque é a linha que a Natura mais dá promoção boa. É um tipo de sacola. Esse aqui foi lá do... É... Como é que eu posso falar? A pontuação de 80 pontos. A gente ganha 5 sacolinhas. Certo? Material de apoio, gente. Aqui mais uma amostra do Lumina. Esse aqui é o shampoo. Mais a máscara. Deixa eu ver aqui para que tipo de cabelo é. Dano intenso. Né? Esse aqui é o shampoo. E a máscara para dar hidratação no seu cabelo. E três amostrinhas do Cereja Avelã. Já para a gente estar vendendo aí. Mostrando para os clientes que ainda não conhecem. A fragrância do Cereja Avelã. Vieram três amostras. Também vou estar presenteando os meus clientes. Ao comprar algum produto. E foi isso. A minha abertura de caixa. Primeiro pedido do ciclo 5. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não esqueçam. De me acompanhar lá no Instagram. Também se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Isso vai me ajudar muito na divulgação do canal. Também deixa teu like. Coloca lá nos comentários. Qual ciclo você está. Se você também teve dificuldade em abrir teu espaço digital. Se teve dificuldade em colocar tua foto. Em atualizar teus dados. Se você teve as mesmas dificuldades que eu. Não esquece. Deixa lá nos comentários. E no mais tchau para todos vocês.